Fala galera, tranquilidade total. Um dia eu comecei a gravar e notei que não tinha áudio ok até que eu tinha passado tá então até que eu meio que conheço vamos nessa Jesus Christ beleza eu conhecia tipo até o final mas tudo bem nossa cara isso foi maravilhoso velho vou sair da fase não tem porquê eu ficar mais tempo aqui três tenses era justamente isso que a gente precisava vamos entrar nessa aqui agora. E let's go let's go se eu achar que as coisas estão ficando mais difíceis do que devem ser que que eu vou fazer eu vou Jesus Jesus vamos nessa se eu achar que as coisas estão ficando mais difíceis do que elas devem ser de fato que que eu vou o atalho essas fases são hard hein. Ai cara que podre velho eu achei que ia bater na cabeça do cara então eu vou simplesmente focar em salvar a galera que tá presa tá eu acho que é a maneira mais fácil nossa perdi muito tempo aqui velho meu Deus essa fase. Cara 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 o negócio é o seguinte velho essa fase aqui tá demais mano. Beleza acho que eu peguei o jeito ali é viram que eu caguei tudo né vamos aqui dá para passar rapidinho ótimo acho que foi ótimo não sei não sei até onde isso foi bom eu deveria. Eu deveria ter caído pelo outro lado eu deveria ter caído pelo outro lado vai galera vocês são chatos 30 segundos. Ai meu rabo puta que parau velho mano dá para fazer essa fase. Tô ligado que dá para fazer essa fase. Dá para fazer ela bem rápido até. Na verdade dá para fazer qualquer fase né a lei dos jogos. A lei da vida é essa cara os desafios são feitos para você conseguir passar mesmo. Beleza aqui foi bem tranquilo. Eita tio easy easy boy 37 segundos conseguiu os três tenses excelente velho. Puta mano deixa eu falar algo para vocês eu não estou colocando no fone de ouvido esse vídeo porque eu coloco da televisão no fone de ouvido tá então a saída da TV vai para o fone de ouvido então se tiver algum ruído diferente peço desculpa de antemão. Mas acho que não vai ter a ideia que não tenha tá ok sai gordo a ideia obviamente é sempre a a intenção é sempre a melhor cara só que nem sempre funciona. Olha não é para falar não mas a não filho da puta. Que desgrama meu Deus tá de brincadeira né velho. Aí vai ficar faltando um tem-se para eu poder fazer a boa um tem-se. Tá de sacanagem velho só pode estar de sacanagem bom eu vou fazer o seguinte. Tá de brincos? Tá de brincos com a minha cara? Tá para esse vídeo não ficar tão curto eu vou salvar alguns personagens eu não sei até onde eu tenho um personagem para poder salvar. Beleza isso aqui a gente conhece bastante. Acho que nessa fase vai ter algum para a gente salvar isso. Eu quero salvar esse personagem aqui vamos nessa. Se ainda assim não der tempo eu salvo mais um mas tudo bem. O que mais me interessa até então cara com certeza entra aí filhona com certeza é fazer o último mundo que é a parada que mais me interessa cara. O último mundo reza a dana que ele é muito muito difícil. Eu não sei como que eu vou fazer ele se eu vou treinar sabe se eu vou fazer alguma coisa do gênero. Mas vamos descobrir. . . . . . . . Na moral, tio Pô, eu tava indo tão bem, cara Pra mim acontecer uma desgrama dessa Tô falando desgrama pra evitar palavrões mais pesados Eu, sério, eu tento, cara Fortemente não falar palavrões Mas é da natureza humana É da natureza humana Ah, de novo, no mesmo lugar, cara What the hell? Mano, eu tô pulando na hora certa Não faz sentido eu tá levando esse dano Ah, agora, beleza Eu vou começar a morrer em outra parte Só pra não ficar monótono, tá? Ai! Uh! Muito bom Muito bom Muito bom Uh! Excelente, velho Deu muito certo Caralho, tô feliz Ai, fiquei contente com isso aqui 320, eu não lembro se é o suficiente Ah, sim, com certeza é o suficiente, na verdade Isso aqui é muito bom, tá? Você ter o suficiente pra poder se dar bem É uma parada realmente Que engrandece o homem Isso é demais, velho Qual que é o personagem que eu desbloqueei? Tem peitinhos Vamos ver, essa aqui é muito gótica Esse negócio de camiseta Não vem Uh! Peitinho! Vamos nessa Parabéns, você desbloqueou o mundo Festa dos mortos-vivos E tem que se desesperar Sua ajuda por lá Verificar Não obrigado Nossa, ignoro você Ai! Beleza Ah, essa aqui tem um Puta de um machado legal Cara Quero dar uma olhada aqui Na verdade nós não precisamos mais das raspadinhas, né? Beleza, acabei pegando um monstro Que na verdade é uma criatura É, eu não preciso mais das raspadinhas Era Era tão comum, né, velho No final do vídeo eu Porra, chegar ali E fazer as raspadinhas e tal Saudades Ah, esse detonado vai deixar saudade, cara O jogo ele é muito legal Ele é muito divertido de se jogar Então Cara, apetece Apetece demais isso aqui Vamos nessa Aê, mano Living Pip Park Festa dos mortos-vivos Pensa No mundo que vai dar trabalho, velho Esse mundo aqui Ele só é um mundo musical, tá? Então você Tem que fazer todas as fases musicais Nossa Really? Bitch Mas nem ferrando que eu faço isso Mas tudo bem Então você tem que fazer o Big Net musical De todas as fases que você fez até então E... Só que de um modo muito diferente De um modo 8-bits E os desafios são bem maiores Falaram que eu deixei o mundo musical pra trás Deixa eu dar uma olhada Eu não lembro se foi desse mundo aqui Que a galera tava comentando Que eu deixei o mundo musical Não tenho certeza Puta, mano O negócio é eu esperar aparecer isso aqui todas as vezes, né? 290 alunos Eu posso desbloquear isso aqui Tá, vamos dar uma olhada Pra ver se... Se tem a fase musical de fato Porra, se tiver e eu não tiver feito Eu vou ficar bem chateado Não fiz, cara Dragon Slayer Vamos dar uma olhada Caracas Que vacilo, guys Desculpa pelo vacilo Curte aí Tá, não curte aí não Calma Corta a produção, mentira Eu não tenho produção Curte aí Não vou saber o que você quer quebrar Tá de brincadeira, gente? Cara, essa fase é hard? Essa fase é hard, hein, velho Você não sabe a hora que você tem que pular de fato Ok Ok What the fuck? Caracas, mano Essa fase foi horrível Tá, tudo bem Eu tô vacilando E eu tô vacilando lindamente Nossa, cara Fazendo super minúscula Jesus Christ Ok, parece que esse negócio Que você está ali Depois eu tenho que pular Caraca, mano Você tá de sacanagem, velho É um dos bangles que não dá Você não consegue fazer de primeira Não tem como você compreender O momento que você tem que pular Suado Ah, tá Falta em casa Essa fase é muito É demente Puta fase é demente, velho Sério Ele tá rolando aqui Tá, cai na boca do Dragon Jesus Christ Essa fase Mano Tá hard Ok, mano Ré, ré Quato Lá de rato Vamos nessa Caracas, mano Que fase bizarra, velho Meu Deus do céu Olha isso Cara, não dá tempo de pular Simples assim Caracas Mano, tem fase absurda De difícil, velho Jesus Christ Caracas, mano Impossível ver isso aqui Sério É quase inviável Você fazer esse evento Olha isso Wtf, velho Ah, não Rotei lá na puta Que parol, mano Tá de sacanagem Quase que não dá tempo de novo Meu Deus do céu Vamos nessa Lembrar do dragão Não Dragão idiota Meu Deus, velho Agora eu já tenho um novo inimigo mortal Na minha vida Não gostava de gatos Agora eu não gosto de dragões Jesus Christ Mano, essa fase Essa fase é o cão, velho Tô errado Positenses Luns, não tem esses Jesus Christ Isso aqui é muito hard, velho Na moral Tem que ser muito preciso Tem coisa também que Ódio Tem coisa também que eu ando notando É que não dá pra você Segurar o X O A tá na hora de pular Meu Deus Meu Deus Meu Deus Qual que é o problema desse jogo, cara? Eu não tô Mano, meu olho tá bugando, velho Eu tô ficando com dor Jesus Christ I don't believe Eu não acredito que eu terminei Maldita ideia de fazer essa fase, hein Maldita ideia de fazer essa fase Bom, peguei ali mais três tenses O que é bem bacaninha Mas, pessoal Era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que todo mundo tenha gostado Um beijo Um abraço Um aperto de mão Fiquem com Deus Claro Quem acreditar nele Por gentileza Não deixe de avaliar Comentar e adicionar Os favoritos que realmente gostou Isso vai ajudar demais Na divulgação do vídeo E do canal Belezinha, pessoal? É isso então Valeu Tchau, tchau Morreu E do canal